Olá pessoal, bem, vídeo de hoje, como você está vendo o nome aí, para falar um pouco sobre a síndrome do coitadinho. Bem, o que acontece pessoal? Uma das coisas que eu venho notando bastante, e isso já vem de algum tempo, né, esse excesso de coitadismo, nem sei se existe essa palavra, mas se não existe, estou criando agora, que vem acontecendo em muitas pessoas, e eu vou passar aqui alguns sintomas, e vocês vão se avaliar, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa quer ajuda, mas não quer fazer a parte dela. Então, é importante que a pessoa faça a sua parte, antes de pedir ajuda, antes de qualquer outra coisa. Aquela mesma história que eu falei em alguns outros vídeos, do cara que manda pergunta, sem nem ter feito uma pesquisa, entendeu? Não tem nem porque responder, porque é uma falta de respeito, entendeu? Tem que, hoje em dia, a quantidade de informações que a gente tem, e a disponibilidade da informação que a gente tem, é necessário que você faça a sua parte, não há desculpas para não fazer. Mas vamos lá ao coitadismo, ao síndrome do coitadinho. Alguns sintomas, um dos sintomas é excesso de reclamação, né, ou seja, o cara, você quer saber, se reclama. Ele não tem limites. Quantas e quantas vezes eu já vi os cenários de você entregar, assim, tipo, tudo para a pessoa, e a pessoa conseguir achar um defeito para reclamar. Quantas vezes você já passou por isso? Com alguém que você teve que entrar ali. Note bem, eu não estou entendendo que você, coitadinho não, estou entendendo que você provavelmente conhece alguém que tem esta síndrome, e você pode ser um agente que vai curar essa pessoa, entendeu? Então, um dos sintomas, quando você perceber, é justamente isso. A pessoa reclama de tudo, cara. E o que acontece, ela usa a rede social para reclamar, porque a rede social deu voz, né, principalmente a reclamação. Então, o cara reclama de tudo, toda hora. Toda hora, de qualquer coisa, nada está bom, é sempre reclamação. É um problema sério isso. Outro sintoma do excesso de reclamação, é o que? É que faz mal a você. Quando a gente fala em excesso de reclamação, um dos problemas do excesso de reclamação é que faz mal à saúde, cara. Essa pesquisa aí que você está vendo aí na tela, por exemplo, que fala que meia hora de reclamação por dia pode causar danos físicos ao cérebro da pessoa. Uma pesquisa feita na universidade de Stanford. Rapaz, se isso for verdade, se essa pesquisa realmente concluiu isso, eu acho que tem gente que quando chegar nos seus 50 já não tem mais nada na cabeça. Já está totalmente danificado, está doido. porque se o cara reclama todo dia, velho, toda hora, você não vê um post do cara que não serve para reclamar de alguma coisa. Pode até nem estar afetando ele, mas está afetando alguém que ele conhece, então ele já reclama como proxy, por aquela pessoa, reclama por ela e por ele. Isso faz mal, macho. Entendeu? Isso faz mal. Vamos parar com isso. E outra, quer reclamar? Aí olha no espelho e começa a reclamar. Só contigo. Pega essa tua miseravridade e não espalha os outros, não. Fica só para ti. Só para tu, tá? Os outros não querem ouvir tua reclamação, não. Beleza? Outro sintoma. Tudo se ofende. Tudo se ofende. O cara se ofende com tudo. Eu vi esse post na internet. Eu deixei até o crédito aí do lado, né? Que foi postado por, entendeu? Eu só troquei a internet por coitadinho, né? Porque o otimista, ele vê num copo. No antigo, o copo é o mesmo. Ele vê que o copo está meio cheio. O pessimista está meio vazio. E o coitadinho, o copo está me ofendendo. Rapaz, é muita verdade isso, macho. Tudo ofende. Gente, rapaz. Isso está virando loucura. Loucura. Outro problema. A pessoa, ao invés de trabalhar para melhorar, o que ela faz? Ela se vitimiza. Esse exemplo aí, quando eu vi essa semana, também, eu fiquei super, achei super interessante. O garotinho, na tela à esquerda, né? Fala assim, rapaz, essa nota ruim está me deixando, está diminuindo a minha autoestima. A professora vem e fala, então você deveria trabalhar mais pesado para que você não tenha notas ruins. Simples, simples, senso comum, common sense, né? O garotinho olha e se vitimiza e diz, né? A sua negação do meu vitimismo está fazendo com que a minha autoestima seja reduzida. Isso acontece, cara. O cara não quer trabalhar mais pesado. Ele acha que ele merece. Já. Já nasceu e tudo é dele. Ele acha que não deve sofrer, trabalhar duro para conseguir o que é, não. Ele acha que o mundo deve a ele. Porque ele nasceu. E só por ele ser o que é, ele já merece tudo. E merece nada mais. Ninguém merece nada não. Merece o que faz. O cara colhe aquilo que planta. É a mesma coisa de você ser um agricultor e você não plantar e querer colher. É simples assim. É simples assim. Negócio que não está acontecendo mais isso. Entendeu? O pessoal quer receber sem entregar. Entendeu? Quer os escudos antes de entregar. Não dá, meu filho. Não dá. Não é assim que funciona. Então, síndrome do condomínio novamente. Além de tudo isso que foi dito, pessoal. Tem vários sintomas que você vai notando na pessoa. O cara está sempre de mau humor. Sempre reclamando. Sempre mau humor. Sempre mau humor. O cara é uma pessoa que... Você chega perto dela e já sente aquela energia negativa. Sente que já sabe de tudo. O cara já sabe de tudo. Você tenta explicar a coisa. O cara já sabe. Não, não, não. Já sei disso. Deixa nem que você complete a frase. Porque ele acha que já sabe. Ele acha que nada vai ajudar a ele. Porque ele já fez tudo. Esse é um grande problema. E o cara desse, ele não precisa de guia. Não precisa de um mentor. Não precisa de nada. Porque ele já sabe tudo. Então, ele não tem essa questão de... Parece que como é que eu faço melhorar ou pedir ajuda de alguém. Não. Ele já fez tudo. Eu já fiz tudo. Eu mesmo já tentei de tudo. Não consigo. Aí, se alguém tentar explicar a ele, ele... Não. Eu já fiz. Não. Isso que você está falando, eu sei. É complicado. Fala, conspira em segredo para o fracasso dos outros. Esse tipo de pessoa, ele nunca quer ver o próximo bem. Ele sempre quer ver o próximo se lascando. Se lascando! Por quê? Porque quando os outros se lascam e eles passam um passo na frente, ele se sente vitorioso. Não pelo método dele, mas porque os outros se lascaram. É um negócio sério. Tem medo de mudança. Entendeu? O cara não quer mudar. Tem gente que até hoje... Não quer saber de nuvem. Não. Nuvem, não, cara. Não, não. Eu tenho o meu servidor aqui. Eu abraço ele todo dia. Entendeu? Não. Não é um premise. Exchange 2000 ainda. Windows 2000. Por quê? Porque eu não quero mudar. Não. Isso aí não existe. Certo. Outra coisa que acontece. Sempre culpa alguém ou algo pelo seu fracasso pessoal. Ele nunca tem problemas que ele precisa melhorar. Ele sempre tem que procurar alguém ou algo para culpar. Sempre, sempre, sempre. Isso é um padrão. É um psychological pattern desses caras que agem de coitadinho. Entendeu? E está sempre ocupado para estabelecer a nossa meta. Rapaz, se você vive ocupado, você não está produzindo. Você tem algum problema de gerenciamento do seu tempo. Eu sempre digo isso. Olha, estou gravando esse vídeo agora em um intervalo que eu tenho. Está certo? Que eu criei esse intervalo para poder gravar esse vídeo. Não tem um tempo não, macho. Estou escrevendo dois livros agora. Trabalhando oito horas em outros projetos. E tem família. E tem milhões de outras coisas. Mas eu priorizo o meu tempo e eu consigo arrumar. E eu consigo, inclusive, parar 15 minutos, 20 minutos do meu dia para rever o meu plano para a semana. Para rever o que é que precisa ser feito. E, cara, se você não tem tempo para se planejar e para continuar e para rever o planejamento. Porque, às vezes, você planeja uma coisa para a semana e, quando chega na quarta, você fala assim, Rapaz, eu tenho que fazer um reassessment. Porque, senão, eu não vou conseguir entregar o que eu tenho para entregar até sexta. Então, você tem que fazer esse reassessment. E, quando você fala assim, eu não tenho tempo para nada. Aí, chega o final de semana e você não entregou o que tinha que entregar. Por quê? Porque você acha que estava super busy. Não que você não esteja, mas que você não soube administrar muito bem o seu tempo. Ok? Enfim, era só isso o vídeo de hoje. E obrigado por ter visto essa semana, seja dos últimos vídeos que você vai ter. Vários que subscreveram, eu agradeço. E, em breve, mais vídeos para vocês. Abração.